Meu nome é Natalino, eu sou do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Crenor. A cooperativa atua em 16 municípios aqui da região central do estado do Paraná. Seu público de sócios são os assentados da reforma agrária e também pequenos agricultores ligados à via campesina, agricultores familiares. Nós atuamos com o Mundo Kid desde o ano de 2008, quando teve início o projeto aqui no estado do Paraná. O Mundo Kid nos ajuda na parte da reflexão estratégica da cooperativa, no seu planejamento a médio e longo prazo, seja na parte da sua expansão, também na parte do apoio às demais atividades aqui da região, tomando um pouco por base o papel que a Casa Laboral teve no complexo cooperativo de Mundo Argon, no seu início. E esse aprendizado a gente tenta implementar aqui na nossa realidade com o apoio dos colaboradores de Mundo Kid que desde 2008 acompanham um pouco a nossa atividade aqui.